Olá seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje a gente está fazendo esse vídeo no formato meio diferente e eu vim aqui para a fazenda e por acaso eu achei uma pintura minha aqui e aí eu até postei uns stories sobre isso e resolvi gravar um vídeo aqui para deixar no canal então vocês me desculpem aí a qualidade do vídeo porque eu não tô com nenhum equipamento aqui tô só com meu celular mas eu achei que era importante falar isso aqui com vocês sobre o poder da prática o poder da consistência no tempo no seu trabalho seja ele qual for como vocês sabem eu sou pintor de telas né eu pinto paisagens e em 2007 ou 2008 que foi o primeiro ano que eu tava pintando eu pintei a casa dos meus avós aqui tem uma telinha os avós parte de mãe eu também fiz isso eu pintei também com meus avós parte de pai depois eu mostro para vocês em outro vídeo mas o que por que eu tô fazendo isso tudo aqui é porque eu percebi o quanto eu evoluí olhando para essa tela pessoalmente eu tô com ela aqui já vou mostrar para vocês mas eu quero mostrar aqui primeiro um pouco do lugar onde eu pintei é hoje em dia a casa não existe mais ela já caiu a casa bem velhinha vou virar a câmera aqui olha só vou passar esse arame aqui mas a cena é essa daqui a casa era bem ali sobrou só um pedacinho ali da de de alguma construção que eu acho que a cozinha e o banheiro mas a casa mesmo ela já não tá ali mais eu vou passar aqui para a gente chegar mais perto para conversar sobre isso e olha só tá vendo ali que tem dois coqueiros tem alguns pés de manga e aqui tinha uma áreazinha com a carroça vou mostrar para vocês a tela para vocês entenderem olha só isso aqui eu pintei em 2007 ou 2008 vou colocar aqui só a título de comparação para quem não conhece meus trabalhos atuais uma tela mais recente minha e vendo essa tela mais recente e olhando para essa tela que você percebe o tanto que eu evolui eu sei que tem um espaço aí de tempo bastante grande isso aqui não foi minha primeira tela aqui deve ter sido sei lá a quarta quinta sexta essa tela eu não sei porque eu não eu não lembro realmente mas vou até aproximar um pouco aqui para vocês verem vocês podem notar aqui não tem muita luz aqui não tem muita sombra tem um pouco de sombra aqui mas não era da cor correta eu usava a mesma cor do chão ali no fundo até que ficou legal em algumas maneiras aqui algumas árvores ali uns coqueiros que acho que são aqueles dois se eu não me engano tem uma árvore seca ali talvez seja até aquela ali eu não sei tem muito tempo não sei se ela estaria do mesmo jeito até hoje mas enfim vamos voltar aqui para a nossa pintura para vocês verem isso aqui e a carroça ali no canto bom o que eu percebi com isso e qual é a mensagem que eu quero passar para vocês muitas vezes quando a gente está começando alguma atividade nova a gente não tem o resultado que a gente quer de início isso é totalmente normal isso é isso na verdade é o certo porque ninguém nasce sabendo de tudo todo mundo começou do zero um dia e o tempo a consistência ela faz muita diferença a prática faz muita diferença porque isso aqui para mim na época foi muito bom que é o que até onde eu conseguia ir mas por eu ter continuado praticando ao longo dos anos continuado estudando foi impossibilitando evoluir então se você é um iniciante em alguma atividade e não está conseguindo ter o resultado que você quer não é porque você não não é bom naquilo é porque você ainda não conseguiu é desenvolver a habilidade ela não nasce de uma hora para outra assim ela não aparece de uma hora para outra eu sei que muitas pessoas têm já que a gente chama de dom ou alguma é alguma habilidade alguma facilidade com algum tipo de coisa por exemplo eu sempre tive habilidade com desenho e pintura sempre tive isso aí quando você fala por exemplo que mas eu tenho dom e você olha para isso aqui você olha para a pintura recente você percebe que é eu tinha uma certa facilidade mas que o dom ele é como se fosse um diamante ele tem que ser lapidado então tem uma frase muito interessante que é o esforço supera o talento quando o talento não se esforça e essa frase é verdadeira porque se você tiver alguma habilidade mas você não correr atrás alguma pessoa que nunca teve habilidade para aquilo mas que se dedicou se esforçou correu atrás buscou realmente ele vai te passar e vai te deixar para trás se você está iniciando na pintura no desenho qualquer coisa eu quero só te passar esse recado aí continua praticando tem a consistência a consistência ela faz diferença no longo prazo e tem muita gente que não se importa com o longo prazo mas longo prazo é o que faz a diferença na sua vida tá as melhores coisas que ficam mesmo elas são feitas com o tempo entendeu então às vezes você só conhece o trabalho de alguma pessoa recentemente mas você não sabe quantos anos quantas horas quantas madrugadas essa pessoa virou desenvolvendo aquela habilidade e acho que era isso aí que eu queria falar com vocês nesse vídeo igual eu falei esse vídeo ficou bem num formato bem diferente dos vídeos do canal mas eu acho importante passar essa mensagem aí pra vocês tá bom eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo mas eu vou ficar no vídeo mas eu acho que é isso aí mas eu acho que é isso aí